o salve galera beleza maicon na área trazendo mais um vídeo aí para o nosso canal essa vez é vídeo stack 14 detonado de gta 4 magnífico gta 4 aí né galera porque não teve oportunidade de experimentar aí esse jogo na atualidade mano não sabe que está perdendo vamos lá mas primeiramente vamos arrumar um carro a ficar a pé aqui na chuva andando não dá né solta fora aí velho solta fora aí que eu tô o salta fora que eu tô blindão esse maluco aí esse doido irmão e aí viado o cara o moleque tá com o olho vermelho velho a galera não foi inscrito no canal se inscreva no canal aí beleza galera e acompanha aí nossos vídeos aí tamo junto já deixa o like agora no início do vídeo para não esquecer galera olha aquele carro eu queria aquele carro ali ó depois eu vou pegar aquele carro aí pra gente buscá-lo vamos calo galera quando a câmera vai para baixo assim ó eu que tô colocando a câmera para baixo entendeu aqui você tem total controle da câmera posso olhar enquanto dirijo olha para trás ali ó o problema do jogo aqui cara não é problema é realidade é real né é o asfalto ele tem muito mais influência na direção do que vocês imaginam coisa que eu não vejo nem no 5 entendeu por exemplo vocês passarem uma área que tiver molhado o carro derrapa que nem um um condenado entendeu cara aqui ó e aí 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 já entrega ali e aí e aí Ele entregou as drogas para o traficante. Pronto. Bora, ninguém, bora. Matei teus traficantes. Vai vender cigarro de... Vai vender droga pro capeta. Vai vender droga pra me fazer. Só lamento, chora. Não sei se era pra fazer isso não, mas eu fiz. Quero nem saber. Ele é droga em beco? Malucos, vai procurar algo pra fazer. Agora vai dormir abraçado no colo do capeta. Mano, tu tá escorregando muita pista, velho. Esse é o seu lugar? Sim, meio que... Não. Não importa. Você é um dolar. Eu agradeço. Eu agradeço. Agora vamos na missão agora. Pelo favorzinho pro amigo aí. Pra eu guardar, fi. Vamos lá fazer um... Vamos lá no nosso primo. Vamos logo... Vamos logo então. Marcar o GPS pra ir rapidão pra não perder muito tempo, né, galera. Como a mina não. Vamos lá. Nossa, tá muito... Tá muito complicado dirigir, cara. Choveu recentemente e tá tudo molhado, velho. Pronto, vamos falar com o nosso... É legal. E aí, o que getschado? Veja, velho. Veja, velho... Viva, velho. Viva. Viva. Viva! Viva! Eu amo ela. Eu amo ela. Eu realmente amo ela. Mas você está brincando com outras mulheres? Sim. Não. Eu acho que ela está brincando com Vlad. Eu vi sua carro na sua casa o outro dia. Sim. Você sabia? Eu tive dúvidas. Você fucking sabia? O que eu ia dizer? Você sabia que minha mulher estava pangando esse water e você não fez nada? Você não disse nada? Você não disse nada? Eu não sabia. Eu não sabia. Você é um assalto, Micobelic. Eu desliguei um usuário. E faça o que eu fiz para você. Diz. Você fucking diz. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Ok. Então você quer me lidar com isso agora? Não. Não. Sente aí. Pelo que eu entendi essa cena, eu acho que a mina ficou com o cara, entendeu? Aquele coro coro ficar cantando na frente dele. Ele não fez nada, mano. É isso aí. Toma atitude de homem, né, mano? Ele perdeu a mina, né, velho? Isso foi antes que eu sabia que você queria. Eu sabia que você queria. Você sempre era uma hipócrita. Nico! Espere! Não faça nada, estúpido! Espere para mim! Espere para mim! Não faça nada, espere! Não, não. Não vou ver esse carro aqui não. O carro manda muito de bunda. Vou ver esse aqui. Entra aí. Entra aí que eu vou resolver isso para você. Ei, isso acontece. Ei, nós temos uma relação aberta aberta. Eu faço minha coisa, ela faz com ela. Talvez a próxima vez eu vou ver eles. Oh, não. Veja. Harry, o velho, o velho, o velho, vai por cima e por cima. Eu não posso pegar isso. Como ela pode fazer isso? Eu sei que você se importou. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso ir para mim! Eu preciso ir pra mim. Eu preciso ir para mim. Eu preciso ir para mim! Ok, Nico! Você precisa pensar isso para mim! Estabilize! Não, não, não! Eu preciso ir para mim! Não, não! Fica aqui que eu vou te mostrar como é que um homem tem atitude, brother! Segura essa aí, oh! Segura essa aí! Olha lá, sempre cercado de capanga, covarde, né? A frente, mano. Aí, mano, mexeu com o primo de... Deixou com o cara errado, velho. Mexeu com a minha família. Falta comigo, eu falto com você. Agora ele te matou. Fui, eu falto com você. Fui, eu falto com você. Ei, Vlad, você está falando do que você está falando? Você está longe do malo. Eu preciso estar aqui. Eu poderia ter sworn por um minuto, esse rancor pequeno joel me disse o que fazer. Você ouviu essa coisa? Agora, sai daqui. Volte para fora, homem. tá discutindo com vagabundo não, toma, chora, agora vou pegar outro agora, pode fugir meu irmão, bora Vlad, sai correndo, sou eu brother, merda, correndo sua bicha, vai 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 pega esse otaro aí mano, já era, pode achar, pode achar que eu vou mandar ele pra vala caraca nem é pra caminhão ficar passando essa hora aqui velho, deixa eu pegar esse otaro mano da frente tá, meu deus do céu, nossa tem ônibus passando tudo a esse horário né mano Hum, Hotstar Tá querendo trollar meu caminho, né Nossa, faz isso só, velho Nossa, mano Vou pegar, vamos pegar isso aí Vamos resolver isso agora, mano Vai mais perturbar você não, pode ficar tranquilo Meu primo menina Banana Vou quebrar ele pra você Olha o ânimo já, tentando me atravessar Corre, seu otário Desceu Pronto, vai mexer com a minha família, né E agora E agora, filhão Eu sou um homem morto Tentei livrar tua vida, meu irmão Falei pra deixar meu primo em paz Agora, filho Só lamento Há um modo difícil e um modo muito mais difícil Então você vai se mexer pra mim errar ou você vai morrer dignamente? Se mexe não E aí, me dá um motivo pra tu me matar Pediu um motivo, não me deu pra ficar reclamando Ah, você é um grande garoto, Vladimir Nico 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 Well, eu acho que isso é terminado O que você fez? O que você parece? Nós moramos Nós moramos Não, ele mora Nós estamos bem Nós estamos bem Ele tem poderosos amigos Seriosas pessoas Seriosas pessoas Eu disse que você fossem calma Você não tinha medo Eu sou, cara Ele tentou matar a nossa Ele tentou matar a nossa Ele matou a sua filha O que você expectou? I dê-a uma massagem? Siga, siga, siga Siga Ficou molestando a mulher dele, então Cara, a expressão vacial desse jogo me impressiona, mano Meus detalhes Quando eu estava na armada Nós estávamos na missão Para ambushar um squad que matou um monte de pessoas inocentes Eles eram nossos inimigos Mas nós nunca fizemos Era por dinheiro É, é maluco Eu sei que o traitor não era eu Então, por 10 anos Eu estava procurando para os outros dois Um deles se deixou aqui Onde está me dizendo isso agora? Você sempre se sentindo sentimental Depois que você matou as pessoas? Você sempre se sentindo? Você sempre se sentindo? Super Super Você está aqui em algumas missões de de evidência Para algo que aconteceu 10 anos atrás E você não importa qual é a sua vida você vai mergurar? Não Não Mas o que? Mas o que? Eu não sei Eu só quero saber o que eles fizeram Eu só quero saber Eu não acho que vai saber Vamos escutar o corpo, por menos um tempo Colô-o no rio Colô-o no rio Vamos jogar no rio. Polícia passando lá, vocês viram? Você vai, eu vou conversar com você depois. A qualidade da movimentação desse jogo até hoje me impressiona. Sério, eu joguei tanto jogo moderno. Mas... GTA 4 Minha opinião. O top podia se superar. Comida para os peixes. Chora. Galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Adoro o feedback de vocês aí. Os comentários estão muito bacanas. Deixa o like no vídeo aí galera. Se não for inscrito, já sabe né. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.